E durante o lançamento dessa campanha, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, falou sobre as manifestações que ocorrem no Brasil. Ele disse que abusos serão coibidos, tanto da polícia quanto de manifestantes. Não se trata aqui de policiar ou investigar movimentos sociais. A liberdade de manifestação, a liberdade de organização é legítima e consagrada na Constituição. Ninguém discute isso. O que nós queremos é proteger essa liberdade de manifestação e também a sociedade brasileira de pessoas que muitas vezes, de forma ilícita, se aproveitam dessa liberdade de manifestação de outros para fazer depredações, para atacar fisicamente pessoas, etc. A lei vale para todos. A lei vale para quem atua como policial e vale para quem é cidadão e tem liberdade de se manifestar, mas não tem liberdade para quebrar patrimônio alheio, incendiar ônibus e agredir pessoas.